E eu anjo, eu sou muito amado, e eu quero ver a sua voz Eu juro que eu sou comigo agora, se me segue meu Deus da vida Alô, 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 vale a sua vídeo Alô, alô, se estressou com você Alô, 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 não vai proer não Joga pra cima, joga pra cima, eu quero escutar todo mundo aqui Vamos aí galera, esse negócio Alô, 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 fala com isso Alô, alô, te esqueçam Alô, 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 alô